Olá, apresados discentes, estamos aqui pensando nessa inter-relação entre cidadania, ética e espiritualidade. E hoje, especialmente com o nosso seminário de dignidade humana, questões locais e globais ou vidas transformadas. A ideia é a gente conversar e ver a inter-relação entre a dignidade humana e como que o princípio da dignidade humana possibilita, tem possibilitado a transformação de vida de pessoas, como pessoas que, chegando ao ponto mais crítico da existência, de praticamente desistir da vida, são ajudadas, são auxiliadas, são tratadas por instituições, por pessoas e elas restauram o princípio, o valor da dignidade humana. Esse é um princípio que precisa ser trabalhado em todas as disciplinas. É óbvio que matérias como o direito, elas têm uma fundamentação mais forte na dignidade humana, mas o profissional da odontologia, da fisioterapia, o profissional de qualquer área, precisa ter um entendimento mínimo da relação da dignidade humana e como esse princípio tem sido instrumento para ajudar pessoas, para transformar vidas, para restaurar histórias que praticamente estavam perdidas, porque entenderam que todas as pessoas trazem em si imagem e semelhança de Deus, portanto, merecem uma chance, podem ser restauradas, podem ser transformadas. Então você vai ouvir relatos, relatos impactantes de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. E você vai depois fazer um relatório e nós vamos poder conversar sobre como isso ajuda na nossa vida profissional. Bom seminário! Sucesso! Olá, tudo bem? Meu nome é Clóvis Alves de Souza. É, precisamente, graças a Deus estamos bem, estamos vivos. Com meus 10 anos de idade, eu tive a infelicidade de conhecer as drogas. Aonde que eu tive a oportunidade e a infelicidade de ir por esses caminhos tortos. Aonde que eu cheguei ao fundo do poço. Pessoas que eu acreditava que iriam me dar um incentivo para não ir para as drogas, foram as pessoas que me convidaram a fazer esse uso das drogas. Então, eu me afundei. Eu comecei a fazer o uso do cigarro, eu comecei a fazer o uso do tabaco, comecei a cheirar rapé, comecei a fazer várias porções de química. E, como vocês sabem, que a gente que entra nessa parada, entra nessa coisa de drogadições, vai chegar um tempo que não vai fazer mais efeito a droga, que foi o cigarro. De lá para cá, eu comecei a experimentar vários tipos de outras drogas. Eu cheguei a pesar 40 quilos, cheguei a chegar no fundo do poço, E, de lá para cá, eu tive a infelicidade de conhecer o crack, conhecer a cocaína, conhecer essa substância que fizeram com que eu me afastasse da família, fizeram eu me afastar de pessoas que me amavam. E o orgulho e a soberba tomou conta da minha vida e eu comecei a ficar nas ruas. Muitas das vezes, comei algumas coisas das ruas. Mas, quando Deus tem um plano na vida do ser humano, ele não permite. De lá para cá, eu te recebi vários convites de sair daquela situação. Mas, o orgulho falava, eu conseguiria por mim só. Mas, como de costume, chega um ponto que a gente não consegue mais. Eu quis sair daquela situação. Recebi um convite de um projeto chamado Cristolândia em Brasília, através do meu irmão, Antônio Carlos. E, através do meu irmão, eu pude conhecer esse projeto em Brasília. E eu dei entrada no projeto em 2015. E, de lá para cá, eu não fiz mais parte daquele velho Clóvis. As pessoas que, outra hora, fizeram convites para que euisse para esse caminho, afastaram de mim, porque eu decidi agora ir para o outro caminho. Que é o caminho certo. Em 2015, eu dei entrada, como acabei de falar. E, de lá para cá, eu recebi abraços, recebi carinhos. De pessoas que, realmente, acreditavam que eu poderia ser outra pessoa. Em 2015, para cá, até hoje, Eu terminei meu ensino fundamental, terminei meu ensino médio. Pude sair daquela situação com a presença de Deus. Jesus transforma. Pude terminar meu ensino médio, pude terminar minha escolaridade, aonde que eu tinha começado, e não terminava. E, de lá para cá, eu me deslanchei. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer o Radical Brasil no Rio de Janeiro, e voltar agora e ajudar aquelas pessoas que, outra hora, estavam na minha condição. E eu pude abraçar e pude ver o quanto Deus me amava e amava aquelas vidas. Eu pude dar o meu tempo ali para ajudar. E para continuar avançando, Deus me deu a oportunidade agora de poder fazer um vestibular. Fiz o vestibular, passei no vestibular, e hoje eu estou cursando um curso maravilhoso. Educação física, na melhor universidade do estado de Goiás. E eu agradeço a cada um de vocês que não me deixaram em nenhum momento. Me incentivaram, me deram apoio, e acreditaram que eu poderia ser uma pessoa diferente. Olá, eu sou Roberto Alves, sou professor na Universidade Evangélica de Goiás, e estou aqui para falar um pouquinho da trajetória da minha vida e da minha família. Quero começar falando sobre a questão dos sofrimentos e dos desafios que marcaram a minha vida, a vida dos meus pais, dos meus irmãos. Eu nasci de pais agricultores do sudoeste goiano, e que vivenciaram a realidade pós-abolição no Brasil, no período em que a gente fala da mecanização das lavouras. As pessoas, as famílias negras que foram libertas do período de escravidão no Brasil, elas foram mais ou menos acomodadas na fazenda, muitas delas continuaram nessas fazendas, e é nessa realidade que meus pais nasceram e criaram. Cinco dos sete filhos, cinco dos sete filhos nasceram nessas fazendas, e os outros dois, eu e mais o meu irmão mais velho, acima de mim, nós já nascemos em Goiânia, a capital do estado de Goiás. Então meus pais vivenciaram essa realidade de nascer nas fazendas, netos, binetos, de pessoas que foram escravizadas, como o caso dos meus bisavós, e também meus avós e meus bisavós, e eles cresceram e conviveram, de certa forma estavam mais ou menos acomodados. Não havia dignidade humana, da forma que nós entendemos uma dignidade humana, das pessoas terem direito a ter um salário digno, a ter liberdade de ir e vir, a se sentirem realmente como pessoas humanas, dentro de todos os direitos que cerca. Mas quando acontece a mecanização das lavouras no país e no estado de Goiás, essa massa de mão de obra negra, elas então são empurradas para os centros urbanos. E aí é onde que meus pais vêm para a capital de Goiás, Goiânia, sem serem alfabetizados, sem serem qualificados para trabalhar no mundo urbano, uma vez quiseram, só sabiam trabalhar na lavoura, e aí desenvolvem todos os problemas que afetam muitas famílias, especialmente de famílias negras, com a realidade de sobrevivência no mundo urbano. Meu pai, ele se tornou dependente da bebida alcoólica, dependente químico, e também dos sete filhos, cinco tornaram dependentes de bebida alcoólica e de outras drogas, entre eles eu, eu sou o caçula, só uma irmã minha e um outro irmão que não tiveram problema com a dependência química. E aí aquela pobreza, apesar de estarmos em uma cidade, Goiânia com aquela pujança, o estado de Goiás com a capital bem próxima, Brasília, a capital federal, e Goiânia com aquela pujança no final da década de 1950, início da década de 1960, mais famílias extremamente pobres. E aí com a realidade de sobrevivência que a vida urbana permitia para uma família tão numerosa. Eu lembro que a nossa casa era uma casa de adobe, aquele tijolo feito artesanalmente, só com base de água e barro, e por muitos anos, eu tenho lembranças, não sei exatamente por quantos anos ainda que eu vivi nessa situação, a nossa casa era dois cômodos. Era uma cozinha com fogão à lenha e um quarto onde dormia o meu pai, a minha mãe, o meu avô, os meus avós maternos se juntaram a nós, a minha avó e o meu avô materno. Então, num quarto dormia dois casais, que eram os nossos avós e os meus pais, e a figarada toda. E meu pai um homem muito violento, por conta de toda essa realidade que marcava, de ver os filhos também, dependente de drogas. Minha mãe muito doente, minha mãe sempre teve as gravidez com muitas complicações, inclusive a minha, um problema de pré-eclâmpsia. Quando eu nasci, inclusive as histórias que são narradas, minha mãe teve uma crise convulsiva na hora do parto, quase que comprometendo o meu nascimento, e desenvolvi, juntamente com outros irmãos meus, problemas de epilepsia, a gente chamava de convulsão. Então, marcado com muita pobreza, muito preconceito. Se hoje a gente vive num mundo onde as pessoas chamam jogadores negros de macaco, jogam banana, onde que os negros, eles são mais vítimas de tanto preconceito, às vezes de uma ação policial truculenta, às vezes baseada só na cor, naquela época, então, uma coisa era muito mais intensificada. Então, assim, são situações que muitas vezes eu me vi desesperado da vida. Eu, por exemplo, eu não cometi suicídio e não dei cabo da minha vida por falta de coragem, não conseguia, mas era a única alternativa. Preto, pobre, drogado, sempre pratiquei pequenos furtos e, às vezes, alguns de maior relevância. Então, essa foi a nossa vida, foi marcada por muita situação. Eu me lembro que, eu até costumo brincar, que eu nunca reprovei, porque eu sempre parava antes de concluir os meus estudos. Eu consegui ir até a sétima série, hoje, oitavo ano, e parei de vez porque a dependência química não me permitia mais. Eu trabalhei por muitos anos ainda, comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei por um bom tempo, mas chegou uma altura que a dependência química não me permitia mais. Eu já não conseguia, muitas vezes, comprar um cigarro de maconha. E aí, eu parti para os furtos e, dos furtos, depois, por último, a mendigância nas ruas. Porque a gente chama, você vê hoje as pessoas, às vezes, pedindo no semáforo um donativo. Na década de 70, a gente chamava isso de mangueador. Então, eu, por muitos anos, eu mangueei nos semáforos e, às vezes, pedia comida nas casas das pessoas. Então, uma vida mesmo de situação de rua e toda aquela violência. Meu pai era muito agressivo. Meu pai chamava todos nós por apelidos, né? Todos os dias ele tinha uma crise, assim, violenta, que ele começava a xingar. Xingava a minha mãe, né? Espreguejava tudo. Falava que a vida dele era uma desgraça por tanto filho que ele tinha, por tanta miséria. Filhos envolvidos com vício e ele também. Então, era, assim, uma sessão diária de xingamento. Eu lembro que ele falava, chamava todos nós, os filhos, por apelidos. Cada um com um apelido. Eu lembro que eu escrevi um livro, né? Da biblioteca, ele está à disposição aqui na universidade, na biblioteca. Ele, de forma impressa, né? E também, hoje, ele pode ser encontrado, ele está disponibilizado. Eu acho que a gente vai ter algum canal de comunicação e está de forma de e-book também. Então, ele dá o nome, o meu apelido dá o nome do segundo capítulo, que é ovo de pele. Meu pai xingava, falava, falava de todos, falava assim, esse ovo de pele, que era eu, né? É o pior de todos eles. Então, assim, muito desespero, muita tristeza, muita pobreza, muita violência. Violência, né? Meu pai nos sorrava com qualquer coisa que ele achasse, com um pedaço de pau. Então, uma situação muito complicada mesmo. Agora, uma coisa interessante, eu costumo dizer que a minha vida e a minha reabilitação, a minha restauração, não só minha, mas também do meu pai e dos meus irmãos, é muito marcada por algumas instituições. Eu destaco três instituições na minha vida. Essas três instituições são muito marcadas na minha vida. A primeira dela é uma igreja evangélica, igreja presbiteriana, igreja presbiteriana do Brasil, em Goiânia, ali na rua 68, ela tinha uma congregação no setor universitário, que hoje é uma igreja. E, na época, eles desenvolveram um ponto de pregação na minha casa. Minha casa é tipo no setor sul, na região do setor sul, região de, é chamada invasão do Corpo e do Botafogo do setor sul. E ali tinha várias famílias negras, eram cerca de oito famílias de pessoas negras que estavam ali naquela região, que tinham muitas pessoas ricas, pessoas em condições e que davam trabalho. Era capinalote, era passadeira de lavar roupa, de empregado doméstico, essas coisas tudo, lavar carro. Então, aquelas famílias ficavam ali. E a igreja presbiteriana começou a fazer um trabalho ali. Eu me lembro, eu era criança, mas eu lembro de algumas mensagens, usava o franelogo ainda para dar as mensagens deles. Eles falavam assim, olha, vocês, eu sei que vocês, que eles ouviram de nós, né? É preto, é pobre, estão ligados ao vício, mas Deus tem vocês como pessoas dignas, como vocês seres humanos. O ser humano, ele tem dignidade diante de Deus. E a vida de vocês pode ser melhor. É possível mudar. Essa era a mensagem. A mensagem que a igreja presbiteriana dava para nós e para aquelas famílias que moravam ali, na sua maioria, enfrentando situações semelhantes à nossa, com muita dependência química. E aquela mensagem sempre me perseguiu. Eu continuei na minha dependência química, meus irmãos também. Eu comecei a usar droga, o primeiro cigarro de maconha, né? Foi aos 11 anos. E eu fui até os 18 incompletos, né? 17, quase 18 anos. E esse trabalho, a igreja presbiteriana, além de dar essa mensagem, ela desenvolvia trabalho ali, jogral, peça para criança, né? Peças infantis. E na época de Natal, ela dava presente. Aquela coisa, fazia que ele trabalhe ali, chamado trabalho evangelístico. E depois, quando eu estava já prestes para completar 18 anos, uma situação, assim, de miséria total, de desespero total, foi quando um dos meus irmãos, o meu irmão mais velho, ele foi alcançado pelo Movimento Jovens Livres, que é uma comunidade terapêutica, isso em 1981. E dois meses depois eu fui, depois foi mais um outro irmão meu, né? E depois mais um outro irmão e a minha irmã. Nós somos cinco homens e duas mulheres, né? Minha irmã faleceu no ano passado em decorrência de Covid. Então, hoje eu tenho uma irmã, essa irmã que não teve problema em dependência química, mas essa minha irmã que faleceu, ela teve uma dependência muito pesada também. E ela foi para o Movimento Jovens Livres, na casa feminina, e os quatro filhos, né? Eu e mais três irmãos, nós fomos, então, reabilitar no Movimento Jovens Livres. No Movimento Jovens Livres, ali, foi onde eu passei durante um ano, depois eu continuei morando, trabalhando, desenvolvendo um trabalho voluntário, com outras pessoas, durante 14 anos. Durante 14 anos eu trabalhei no Movimento Jovens Livres, ajudando outras pessoas. Essa dignidade que foi falada lá atrás, pela igreja presbiteriana, eu me lembro que um momento crucial na minha vida, que começou a minha reabilitação, eu me lembro que um dia de muito desespero, eu fui na porta de uma igreja católica, e falei, Deus, Senhor, existe, Senhor, me tira disso, me tira dessa situação. E foi logo depois, eu recebi uma carta da minha irmã, dizendo que meu irmão já estava nos Jovens Livres, e eu também me ingressei. E daí, essa dignidade que foi falada, do amor de Deus, que Cristo, numa ação totalmente transcendente, é assim, inexplicável até, muitas vezes, numa lógica humana, e que Ele nos dava essa dignidade humana, e essa dignidade humana nos levaria também a alcançar outras pessoas. Então, eu fiquei ali no Jovens Livres durante 14 anos, posteriormente eu tive a oportunidade de criar uma ONG chamada Gente Livre, que trabalhava especificamente com prevenção, agora não só a reabilitação, e por último, a terceira instituição, que é a Associação Educativa Evangelica, especialmente por meio da Uni Evangélica, na época Faculdade Integrada, depois Centro Universitário e agora Universidade Evangélica de Goiás. Então, a primeira instituição fala-me do amor de Deus, que poderia nos transformar em pessoas dignas, nós éramos dignos do amor de Deus. A segunda instituição, ela me reabilita, ela realmente trabalha ali, uma instituição especializada na reabilitação da dependência química, e, por último, a Uni Evangélica foi quando eu consegui, então, restabelecer a minha, fazer amizade, fazer as pazes com os estudos. Eu conheci o Carlos Mendes, hoje reitor da Universidade Evangélica, na época ele era um deputado, mas já tinha ligação, tinha até sido presidente aqui da Associação Educativa Evangelica, que ele conheceu o meu trabalho e me convidou para, quando ele veio para cá, assumi a direção geral e hoje ele é reitor, ele me convidou para a gente trazer um projeto, trouxe um projeto, na época chamado Projeto Antidrogas, hoje é o programa Univida, que atende a questão, a atenção à dependência química e prevenção ao uso de drogas aqui na Uni Evangélica. Hoje eu coordeno o programa Univida, hoje eu desenvolvo um trabalho também voltado à população negra, ao dicente negro, pelo NEAB. Hoje eu tenho essa oportunidade de trabalhar. Eu concluí o meu ensino médio, fiz o curso de Ciências Sociais, pela antiga Faculdade de Filosofia Bernardo Saião, aqui na Uni Evangélica, e depois eu iniciei o meu mestrado na UFG, na Faculdade de Sociologia da UFG, na Universidade Federal de Goiás, e terminei o meu mestrado aqui. Posteriormente eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em Política sobre Drogas, posteriormente voltei na UFG e fiz uma outra pós-graduação em História da África e atualmente eu estou fazendo o curso de Psicologia, graduando, já quase concluindo. Sou pai de um casal de filhos, minha filha hoje já é casada, tenho um gênero que a gente considera como filho também, e vivo uma vida de dignidade humana. E essas três instituições são instituições cristãs evangélicas, três instituições cristãs, e as três instituições trabalharam com a minha família, comigo, hoje meus irmãos todos são reabilitados, meu pai já faleceu, mas partiu com experiência com Cristo também, então essas três instituições, três instituições cristãs que nos falaram dessa dignidade que nos alcança como pessoa, pessoas dignas, e que também nos leva a alcançar outras pessoas. Meu nome é Marci, eu gostaria de compartilhar com vocês minha história, como Deus tem feito obras em nossas vidas. Minha família, eu, fudimos do nosso país, moramos no Sri Lanka desde 5 de fevereiro de 2009. Eu fui forçamente acusado de suspeita ao curão. Nos pais tem um lei, lei da blasfâmia, 295 ABC. O que é esse lei? Qualquer pessoa desrespeita ao curão, ou desrespeita ao islã, vai ser morte. Eu estava colocando cartaz nas paredes, nos países, na minha cidade, já tinha cartaz de muçulmanos religiosos na parede, que duas pessoas estavam passando lá, me disseram que eu rasguei o cartão deles, eu fiz espaço para colocar meus cartazes religiosos. Eles diziam que eu desrespeito ao curão. Eles me bateram, engraçadamente, falaram que vamos matar você e a sua família, vamos queimar você e a sua família vivo. Alguma pessoa estava passando lá, conversando com eles, obrigado eles para eu fudir. Quando eu fui, eles me ligaram, que vamos matar você e a sua família, eles acharam minha casa. Eu, três, quatro meses, ele traz de mim, eles querem matar eu e a minha família, eu fudio da minha cidade, fui lá na outra cidade, morava lá na outra casa do meu pai, minha mãe, morava em outra cidade, mas eles não me deixaram. Meu caso já foi registrado no jornal, também já foi publicado algum jornal do muçulmano também, que eu desrespeitei ao curão. Depois, depois, dois, três meses, eu conversei com meu pastor, meu pastor falou, mas se eles não vão deixar vocês sobreviver aqui no país. Eu fudi, eu e a minha família fudimos para Sri Lanka. Quando a gente foi lá, a gente aplicamos nosso caso no Acunur, Acunari. Acunari é uma organização United Nations High Commission for Refugees. Quem fez o meu caso lá, falei com eles, eu fiz o assílio lá. Infelizmente, um foi entrevistado com um muçulmano que rejeitou o meu caso. Eu pedi para revisar o meu caso. O meu caso foi rejeitado, segundamente, sem entrevista. Quando a Acunur rejeitou o meu caso, eles não me deram visto para morar no Sri Lanka. Eu não podia trabalhar no Sri Lanka porque eu estava refugiado no Sri Lanka. Eu e minha família moramos em situação bem difícil no Sri Lanka. Porque eu não podia trabalhar. Eu tinha que olhar para pessoas, olhar para as igrejas para nos ajudar no Sri Lanka. como eu não podia trabalhar. Passamos muito tempo difícil. Às vezes, a gente tinha alimentação. Às vezes, a gente tinha dinheiro para comprar alimentação. Às vezes, não. A gente tem que dormir sem comer. Mas, como eu sou pai, como eu sou pai, não consegui ver meus filhos dormirem sem comida. Mas, graças a Deus, Deus estava com a gente. O tempo todo, às vezes, às vezes, parece alguma coisa para a gente comer. Mas, a gente passamos muito tempo difícil no Sri Lanka. Quando a Acunur não deu vista para a gente morar no Sri Lanka, polícia federal vendo a nossa casa, eles me pegaram e colocaram no preso. Às vezes, quando a polícia veio na minha casa, minha família não estava em casa. Todo mundo foi para passear a algum lugar. Eles falaram que a sua família não está em casa. Vamos buscar depois a sua família. Eu liguei para o meu filho. Meu filho, não voltar para casa porque a polícia vai vir para buscar você. Todo mundo vai levar para o preso. Eu, quando falei com ele, eu fiquei lá seis meses no Sri Lanka, no preso. Ele, meu filho, meus filhos, todo dia, ele acordava cinco horas da manhã, passava o tempo todo na rua, no parque, no parque, para passar um dia inteiro lá fora. Sem comer, sem beber. Porque eu sou o único que vou lá para a igreja conversar com o pastor, conversar com alguma pessoa da igreja para me ajudar para levar a alimentação para casa. Quando eles me colocaram preso, prisão, meus filhos teve vergonha para pedir ajuda com alguém para comer ou beber, para alimentação. Mas, algum pessoal já conhece a nossa situação, eles continuam a estar ajudando com a alimentação. mas, graças a Deus, quando o tempo está passando devagar, Deus começou a trabalhar em nossas vidas. Eu conheci uma pessoa na Inglaterra, quando ele estava na prisão, eu falei com ele, irmão, eu estou na prisão, minha família está sofrendo lá, por favor, me ajuda. Ele, ele conhece alguma organização na Inglaterra, ele falou, vamos conversar com essa organização para te ajudar. Ele falou com uma organização Christian Solidarity Worldwide, Cristão Solidariedade do Mundo. Eles conversaram com ele, eu mandei o meu documentação todos para eles, para, eles analisarem meu documento. Ele falou, mas desculpa, não tem como trazer na Inglaterra, vamos conversar no Brasil, tem aqui uma organização, Ana Jury. Eles conversaram com Ana Jury, Ana Jury, eu mandei meu documento para Ana Jury, eles começaram a trabalhar no meu caso. Como, eu não tinha passaporte para o Brasil, paquistanês, porque eu morava no Sri Lanka há seis anos, nosso passaporte válido por cinco anos. Meu passaporte já vencido nessa época. Eles, o Dr. Ozeio Santana, presidente da Ana Jury, organização, ele conversou com um parlamentar, pessoa parlamentar, embaixado brasileiro no Sri Lanka, eles começaram a fazer o nosso, ele falou, vamos fazer seu documento temporário, o passe, o passe, para vocês irem para o Brasil. em 2014, em dezembro, a embaixada brasileira me ligaram, eu estava na prisão, que vem aqui na embaixada, eu falei, senhor, eu estou na prisão, mas eu consegui sair da prisão, fugir da prisão, porque cada pessoa um dia tem obrigação para trazer alimentação para outro ou outro prisioneiro, porque tem lanchonete lá fora. Aquele dia foi duas pessoas para buscar alimentação, o café da manhã para pessoas, eu fui lá, junto com ele, eu fugi para a embaixada brasileira em Sri Lanka. Depois, seis meses, eu encontrei minha família na frente da embaixada brasileira. A gente abraçaram, choraram, meu filho me perguntou, pai, quanto tempo a gente vai sofrer esse jeito? Estamos seis meses, saí de casa cinco minutos da manhã, voltamos à noite, onze horas da noite, só para dormir, estamos passando o tempo todo na rua, no parque, sem comer, sem beber, na rua, porque não tem dinheiro para comprar alimentação para o restaurante. Mas eu falei, meu filho, meu filho, Deus vai abrir uma porta para a gente. Deus vai ajudar a gente hoje, estamos aqui para receber uma notícia boa. quando a gente foi lá, um embaixado brasileiro, a gente entrou lá, um senhor chegou, ele falou, vamos fazer seu passaporte, vamos dar um visto para você, vocês vão para o Brasil, mas agora você tem que comprar seu passagem para você ir lá. Eu falei, senhor, eu estou no preso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comunicação com pessoas, como eu vou comprar uma passagem para ir no Brasil. Ele falou, agora você tem que ver como você vai conseguir sair com passagem. Mesmo dia, ele escreveu um cartão, um embaixado brasileiro, escreveu um cartão para a Polícia Federal, que vamos levar essa família para o Brasil. Quando ele escreveu o cartão, a Polícia Federal me liberou, me deixou para sair do preso. Ele foi soltado, ele foi para fora, eu conversei com alguma pessoa, alguma organização, alguma igreja, a Najuri, e todo mundo juntou dinheiro e comprou passagem para a gente. Esse passagem custa quase R$ 8.500 de 2015. Nessa época de 2015, esse passagem custou R$ 8.500. mas graças a Deus, nosso Deus providenciou tudo para a gente. Quando vou te mostrar aqui um vídeo para vocês como que é a situação nos países como algumas pessoas desrespeitam ao curam. Tem um vídeo aqui que mostra eles queimaram eles queimaram uma cidade inteira, oito pessoas mataram vivo, queimam vivo, uma menina seis, sete anos queimaram, mas você vai ver esse vídeo. quando a gente chegou aqui no Brasil graças a Deus que aqui tem o pastor Rocindes, o pastor Elie, o pastor Marlúcio, o Unimangélica, a Ana Jury, acolheu gente. Mas graças a Deus a Universidade Angélica de Goiás deu bolsa para meus filhos, deu-me trabalhar aqui na Universidade. Meus filhos agora estão fazendo dois filhos na faculdade, três filhos estão na faculdade, dois estão fazendo odontologia, um filho, uma filha estão fazendo odontologia, minha filha está fazendo direito, está no sétimo sétimo período, uma minha filha está na odontologia no primeiro período, meu filho mais novo está no terceiro ano ensino médio e vai terminar esse ano, mas graças a Deus nossas vidas caminhando bem. Hoje estamos vivos por causa de vocês, vocês oraram para a gente, vocês estão orando para a gente, para refugiados. Eu muito agradecido pela Universidade de Angélica de Goiás, pela minha igreja, pastor Marlúcio, pastor Elie, pastor Rocindas, doutor Enem, doutor Augusto, todo mundo que ajudou a gente. Estamos muito gratos, Deus te abençoe. Obrigado. Bona Caixa. Do you know We're to be there,